Onde do mal vai ficar fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rey. Onde do mal vai ficar fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rey. Onde do mal vai ficar fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rey. Onde do mal vai ficar fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rey. O infinito, que são textos, textos poéticos, eu diria mais que é uma personagem, que ele lê o nome Maria, que desabafa as várias fases da relação que ela tem no momento. Vamos ter aquela fase do, ai, isto é tudo tão lindo e maravilhoso. Passamos para aquela fase mais de desilusão, de zangas, coisas assim. E depois no fim fica ali uma surpresa de, será que vale a pena, será que não vale. Então, essas coisas, pronto, toda, acho que são uns 30 textos, 30, 35, não são mais, em que eu tento resumir o que é uma relação, sei que se pode fazer isso, mas o que é uma relação amorosa nesses 30 textos, na perspectiva dessa personagem. E depois há um outro lado, que é o tal outro livro, que se chama Somos Feitos da Mesma Terra, e que eu diria que é um bocadinho mais pessoal. Então, o infinito é o condicionador e depois temos o xampuão, agora gostaste de falar. Pronto, por aí, é por aí, é exatamente por aí. E temos o xampuão, então que sou eu, que dou, são mais textos opinativos, por assim dizer, mas com um ar mais romântico, mais leve, não é aquela opinião crónica, não é aquela opinião dura e rígida, mas assim, aquela coisa mais leve, mais soft, do que é que das coisas que me rodeiam, basicamente, aquilo que eu acho de certas coisas. E que são coisas que me dão assim, de repente, que eu preciso descrever, já que a falar sou tão má, nota-se. E depois, pronto, são basicamente também o mesmo, uns 30, 20, 30 textos também, que abordam mais variedíssimos temas, desde o amor também, até este mundo em que vivemos, religião, por aí. E relembrar que estamos a falar com Sara Ana Macedo Afonso, que vai para a semana lançar estes dois livros juntos. Para a semana ainda não. Para a semana não, pois para a semana é dia 28, daqui a duas semanas. Sim, exatamente. Dia 4 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro, exatamente. Nascheste em Paris, mas vives em Carção, no Conselho de Vimeoso. Por isso, como nasceste em Paris, trouxeste lá a veia do amor. Ah, talvez. Talvez veio assim, de arremesso. Pois, não sei. Eu vim muito, muito, muito cedo de lá. Eu tinha dois anos, quando as minhas pais... Não tens assim grandes lembranças ou nenhuma? Não, de Paris não. De lá voltar e de ter, como ainda tenho lá a minha família e assim, pronto. Há aquela ligação ainda, não é? Mas não deu-me lembrar de viver lá. Eu tinha dois anos, quando os meus pais decidiram voltar para a terra deles, não é? Por isso, basicamente, a minha vida, que eu conheço e que eu me lembro, é daqui, de Portugal, de Carção. Bom, e tu tens um género literário que era o que estávamos antes a discutir, antes de este programa começar. A tua editora enquadra no género poesia, mas prefere trabalho de texto poético. Afinal, o que é que é a tua escrita, Sara? Bem, então, vamos lá. Vamos tentar resumir. Temos até o meio-dia, estás? Estou à vontade, não é? Acho que é que já há muitas vezes, mas pronto. É que, assim, para mim a poesia é muito... É muito, assim, concentrada. E, às vezes, é difícil de interpretar. É uma coisa muito... Cada um entende o que quer do texto que acaba de ler. É como nas relações amorosas. É que cada um entende aquilo que quer. Mas, pronto, para mim a poesia eu vejo a flor bela espanca, vejo esse tipo de monstros literários. E eu não consigo me igualizar a isso porque acho que os meus textos não têm bem a ver com esse estilo. Mas também não são nenhum romance, não são nenhum conto. Eu acho que são mini-histórias que eu resumo em textos de, talvez, de 20, 30 linhas. E, basicamente, passo a isso. Por isso é que eu chamo os textos poéticos. Porque, pronto, há ali uma certa poesia. Poesia não de forma de escrever, mas de forma de viver. Mas, não... Lá está. Eu encararia mais como prova, mas em... Com um formato diferente de escrita. Sim, sim. E, relembrar, gostamos de falar com Sara Ana Macedo Afonso. Ela que vem de Cressão, no Conselho de Vim Music, dia 4. E, não como inicialmente, não é para a semana. Que eu disse, é daqui a duas semanas. Irá a lançar estes dois livros num. E, se quer saber mais e quer fazer-nos perguntas, falar connosco neste sábado de manhã, pode ligar para o 278-428-377 ou o 278-428-376. Pode ligar e conversar connosco. Nós prometemos que não mordemos, até porque em rádio é extremamente difícil conseguir morder alguém que nos esteja a ouvir. Sara, e tu falas do amor? Já explicaste que não é porque vens de... Não é porque nasceste em Paris. Aliás, como todas as crianças do mundo que nasceram em Paris... Nasceram lá, lá está. A minha cegonha atrasou-se. As crianças ou vêm de Paris, ou então depois vêm de cegonha. Portanto, são essas duas hipóteses. Mas falas de amor por algum motivo em específico. Como é que te ocorre escrever sobre isto e mesmo descrever as fases de uma relação amorosa? Ora, sobre amor falo porque o amor é a vida, não é? Sim, sim. Pronto. Então, basicamente, acho que faz todo sentido. Não sei. Sendo eu uma romântica incurável, segundo os que me conhecem, não sei, sinto a necessidade de expor aquilo que sinto. E pronto. E basicamente o amor passa por aí. Por descrever, portanto, para ti não existe um amor que não possa ser verbalizado? Ah, existe. O meu, por exemplo, não consigo descrever. O meu, por aqueles que eu gosto, não consigo descrever assim tão bem. Agora, inventar eu o amor, tentar, não sei, tentar procurar alguma definição numa relação ou algo assim, tento, não sei se consigo depois descrevê-lo ou não, mas é mais por aí. Mas inspiras-te também em alguma coisa que vês? Ah, isso, inspirar. Não sei se é inspirar, mas há coisas que é certo que me deixam predisposta para escrever, que me surgem assim, uma música, uma cena de um filme, ou mesmo conversas no meio da rua, ou alguma cena que vi mais engraçada, real, não é? Que me deixou com aquela vontade de escrever qualquer coisa que as pessoas ao ler digam Ah, olha, vivi aquilo, ou que engraçado podia viver, não sei, por aí. É uma história real. Este já vai ser, aliás, não sei se é o teu terceiro ou quarto livro, não é? Porque são dois juntos. Pois, se lá está. Muito difícil. Vamos dizer que são os terceiros. Os terceiros. Portanto, agora estás a chegar ao sótão da literatura. Já tens dois livros antes. Sim. Queres falar também um bocadinho sobre eles? Então, tenho o Enquanto o Tempo Quiser, que publiquei em 2008, e depois o Ver Nos Teus Olhos, que repeti logo dois anos a seguir, nos milídeos. São, basicamente, lá está. Eu não fujo muito daquilo que... Depensência literária. Sim, sim, sim. Na altura, o primeiro, por exemplo, na altura, foi mais uma reunião de tudo aquilo que eu já tinha escrito desde a minha adolescência, por isso há lá coisas, quando eu tinha 14, 15 anos, que agora me fazem rir, mas há lá coisas dessas, até aos meus 20 anos, que foi quando ele foi publicado, e, basicamente, eu reúno um montão de textos que quase não têm nada a ver uns com os outros, mas são autênticos os abafos. Também sobre amor? Sim, também. Os adolescentes falam muito de amor e pensam muito em amor. Não tem mais nada em que pensar, não é? Pois, também, não tem muito com o que se preocupar, não é? Tem muitas preocupações. Mas, na altura, as preocupações eram enormes. Apassionadas com amor, falas disso? Falo muito. O que é que mudou? O que é que mudou em relação àquilo que tu achas que é o amor? O que é que tu achavas que era o amor na adolescência? E agora, neste último livro? Agora, para mim, é uma coisa mais real, mais madura, mas é possível realmente encontrar um amor. Na altura, na adolescência, era mais o drama, a tragédia, o ai meu Deus... Mas o amor não é sempre uma tragédia, eu acho que sim. Lá no fundo... É, sim, sim. Tem que ter o seu quê de tragédia. Há uma tragédia boa, que é um final feliz depois, também que é possível, não é? Na adolescência, não sei se era geral ou se era só... Mas prefere os finais felizes? Prefiro. Eu não. Eu já tive essa fase de não, mas agora prefiro. Porquê? Não sei. Talvez porque eu estou a viver um amor tão bonito, espero não estar a estragar nada, mas prefiro sentir que há um final feliz, que há uma reta final e que temos direito àquela coisa de... Ah, foram felizes para sempre. E o facto de estares visivelmente apaixonada tem alguma coisa a ver com aquilo também que escreves? Talvez influencia, certo? Por exemplo, eu dou-me conta que, lá está, nesses primeiros textos, eu era muito mais dramática, muito mais no sentido de nunca mais vou encontrar o amor da minha vida, ou aquele rapaz olhou para mim e agora o que é que eu faço mais por aí, que é típico dos 14, 15, 16 anos. Agora, agora acho que... Agora não, agora disse o nome no Facebook, o que é que eu faço? Fez um like na minha foto. Sim, agora os dias que correm mais por aí, realmente. E quantos gostos, e quantas fotos. Daqui a 10 anos iremos constatar que é essa escrita dos vídeos. Sim, mas pronto, acho que agora sinto... Lá está, sinto que o amor é mais real, é mais... É possível vivê-lo de uma forma, lá está, dramática, romântica, muito há contos de fadas, mas também é aquele mais do dia-a-dia, o adormecer juntos, o acordar juntos, o ter que fazer o jantar, o... Diz-me uma coisa, isto não é aborrecido? Portanto, é isso de fazer tudo juntos? Tem dias. Também escreves sobre isso? Tens algum texto poético em que digas, isto é o aborrecimento? Ah, não, porque lá está, eu vou mais pelaquela parte mais novela. É assim, o dia-a-dia do amor, pois não escrevo muito sobre ele, não. Mas não é assim tão aborrecido quanto isso, agora. Já tenho duas pessoas a olhar para mim e tipo, não, é mesmo aborrecido. Porque isto convém dizer que connosco em estúdio está a Débora, e não sei se ela vai querer falar connosco ou não, mas certamente o apelido da Sara e mesmo a voz da Sara e esta história da Sara dizer que tem dois livros e falar sobre eles, não devia ser estranha, porque a Débora, que é a irmã, olá, Débora, já esteve também connosco aqui num programa, no Onda do Mal, e na altura a Sara veio com ela e também falámos com a Sara. Agora trocámos os papéis. Com a Débora. Débora, e como é que está a correr este teu segundo livro? Olá, bom dia. Tens é que chegar um bocadinho mais próxima aqui de nós. Está a correr bem. Eu não fiz assim grandes, grandes suor por enquanto, mas já consegui que o meu livro chegasse a uma rede nacional de livraria, já a livraria Nude, o que é uma grande conquista, posso dizer assim para mim, não é? Que estou no início. Portanto, só tenho a estar grata e a estar a conseguir divulgar o meu livro e que cada vez tenho mais seguidores também na minha página no Facebook. Isso mostra que cada vez já há mais pessoas a conhecerem e isso deixa-me bastante feliz por isso. Tenho que estar a correr positivamente. Sá, e a ti também te deixa feliz? O vela é lá a conseguir, é óbvio que sim. É óbvio que sim. Sim, também. É certo que sim, sim. Deixa-me bastante orgulhosa e bastante feliz que ela esteja a atingir os sonhos e os objetivos dela, sim. Bom, e só relembrar que estamos a falar com a Sarana Macedo Afonso e agora também estávamos a falar com a Débora Macedo Afonso. Bom, elas são irmãs, mas hoje o programa, o programa hoje é dedicado à Sara, que dia 4 vai lançar o novo livro, que são dois em um, e é disso que estamos a falar. E se estiver a ouvir-nos e quiser participar connosco, fazer perguntas ou dizer qualquer consideração, pode ligar para o 278-428-377 ou 278-428-376. Bom, e daí talvez seja melhor não descer todas as considerações que achar. Bom, estou a brincar, estou a brincar aqui, não sinceramos ninguém. Sara, mas tu tens, já falaste, já lançaste dois livros, este é os teus terceiros, não é? Mas tu já participaste também até recentemente numa coletânea? Sim, 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 da Cheada Editora. Foi, na altura, então a Cheada estava a reunir vários textos ou poemas dos autores que há em Portugal, sejam eles mais ou menos conhecidos. E, por acaso, até foi a minha irmã que viu esse anúncio primeiro, não é? De quem é que queria participar, que bastava enviar um tal texto ou poema e eles iam considerar se faria sentido naquela coletânea ou não. Na altura, realmente, achei a piada e, pois, lá está, a Débora existiu tanto que acabámos por arriscar e escolhi um dos textos, dos vários textos que eu tenho e enviei e foi a sete e está lá, já tenho em casa um. E tu também tens, já tens bastantes seguidores no Facebook? Sim, sim, bastantes, sim, sim, é certo, sim, à volta de uns 3 mil e qualquer coisa, mas tenho aquele grupinho mais pequenino de, vou considerar, vá, uns 20, 30 pessoas que, assim, sim, sim, para mim é, para mim é, deixam-me, deixam-me, assim, toda mimada quando publico alguma coisa, alguma novidade ou algum texto novo, assim, se é que são logo aquelas pessoas que vão ler, que vão em gosto, às vezes comentam ou estão mesmo por mensagem privada, me dizem, eu ando a ler o que andas a escrever, estás cada vez melhor, gosto muito, o que escreves para mim faz sentido ou identifico-me, pronto, isso para mim é... Já, 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 o lançamento destes teus livros, é um bocadinho complicado, é um bocadinho difícil. Dito bem, dos teus terceiros livros, vais editá-lo, vais lançá-lo, desculpa, em Carção, que é o sítio de moras, é Vimenso. Pois, visto que sou de natureza tímida e muito, muito, muito ansiosa, achei que faria sentido, assim, um sítio familiar, não é, onde me sentisse um bocadinho mais confortável e pronto, acabei por decidir pedir à junta de freguesia, se era possível, eles puseram-se logo disponíveis e então, sim, será na Casa do Povo em Carção, dia 4 de Fevereiro, à noitinha, que é para assim a escuridão, a ver se esconde alguma coisa e pronto, vamos lá ver como é que corre, espero que as pessoas adiram, porque lá está. Mas estás muito nervosa, já te está a querer cabelo, quando estás nessa fase... No caso, estou a querer cabelo, hoje deve ser de frio. Sim, poderá ser, igualmente. Mas não é bem aquele nervoso, ai meu Deus, ai meu Deus, mas aquela ansiedade, pronto, é mais uma etapa e pronto, não faço isto na minha vida, é certo, porque tenho outro ganha-pão para pôr, mas é importante para mim, não é, ora, se as pessoas aderirem, se as pessoas aparecerem, é certo que vão deixar feliz e isso deixa aquela ansiedade, aquela coisinha de, ai, isso ninguém aparece, ou se aparecerem e não gostarem, esse tipo de coisas, pronto. Mas tu, dos teus primeiros livros, tens algum feedback? Sim, eu na altura, quando lancei os livros, por assim dizer, lá está, eu não queria muito aparecer, eu lembro que no primeiro chorei e tudo, porque eu não queria mesmo aparecer, eu só queria escrever, que as pessoas lessem e por aí. Mas sim, associei-me sempre à freguesia de Castão e na altura também o Paulo Lopes, que era diretor da revista que havia em Castão, agora parece extinta. Havia uma revista em Castão? Sim, sim, a Almocreve, a revista de cultura e saberes dali e desde essa altura, quando ele percebeu o meu interesse pela escrita e que, então, eu andava a fazer estas coisas e que ninguém sabia na aldeia, não é? Quando ele soube... Parece impossível, como é que alguém faz alguma coisa numa aldeia que toda a gente não sabe. Pois, mas pronto, eu consigo ser muito discreta quando quero. E ele, pronto, logo se pôs à vontade e disponível para me ajudar no que fosse preciso e assim. E na altura, então, a Almocreve estava também a lançar outros livros que falavam sobre Castão e toda aquela parte da religião, do facto de ser uma terra de judeus e essas coisas todas. E, então, acharam-me por bem arranjar lá um cantinho para mim, para eu poder falar sobre os meus livros e assim. E, basicamente, foi assim que aconteceu das duas primeiras vezes. E, depois, a partir daí, sim, tive alguns feedbacks de algumas pessoas que, pronto, que gostaram e, basicamente, que dizem isso, que são textos muito diretos, muito simples, mas de fácil entendimento e que as pessoas, às vezes, se revêem muito naquelas situações ou naqueles abafos. E estiveste muitos anos sem publicar. Sim. E porquê? Eu só tenho alguma explicação. Quer dizer, houve... Houve e não houve, pronto. Foram acontecendo outras coisas na minha vida e eu continuei a escrever, a não ser... Tive dois anos sem escrever, mesmo. Mas, tanto antes como depois, continuei a escrever e assim, mas, não sei, não tinha aquela vontade de... ou aquele... não sei, houve ali um momento em que preferi só escrever e mais nada. E, agora, é certo que o facto da minha irmã estar também a entrar neste mundo e o estarmos sempre a apoiar uma a outra e, assim, acabei por ir na brincadeira mais uma vez e disse, bem, vamos arriscar, pode ser que... Então, o processo foi aquele que chama ser normal, não é? Enviei-te para editoras? Sim, enviei para editoras. Algumas responderam, outras não. É certo. Umas responderam que não estavam interessadas, outras sim. E, depois, tive três, quatro interessadas. E achei que a Vieira da Silva faria mais sentido para mim, porque, para já, porque aceitaram esta pequenina diferença, não é? De haver dois livros num, duas capas e essas coisas todas esquisitas que, por acaso, também estranharam, mas depois disseram, é, pode ser boa ideia, é diferente, vamos lá. E eu disse, ok, então já que alinham, vamos nisso. E, basicamente, foi por aí. Optaste? Sim, optei pela Vieira da Silva, mas por eles alinharem logo nesta coisa de fazer, um pouco diferente, de haver de um ou dois detalhes que não é muito habitual, apesar de não ser a primeira, que sei que há mais pessoas a fazerem assim, mas que eu achei piada e achei que faria com que, não sei, talvez chame mais a atenção, que haja ali mais curiosidade das pessoas em relação aos livros. E nestes teus livros estão, é sempre complicado, porque, por acaso, vão comprar um, não é? Mas, de facto, lá dentro estão dois. É tipo um ovo kinder, não é? Compras um ovo, mas, de facto, tens lá outra coisa. Exato, já há a surpresa depois. Agora, vamos ver só uma má surpresa. Claro que não. Bom, então, tu vais publicar agora, dia 4, vais fazer este lançamento, mas estão estes textos, têm em quanto tempo escreveste especificamente para publicar? São coisas que tens de me escrever e vais juntando? Exatamente, não. Por acaso, nunca tive esse método, porque lá está, não tenho pressa em publicar, eu não escrevo para publicar, porque lá está. A escrita é uma coisa importante na minha vida, é uma coisa que me completa, que faz parte, mas não sinto e nem quero que seja isto a minha vida, porque já não faz sentido viver só disto. Como assim, não gostavas? Viver só da escrita? Sim, mas sei que não é possível. E não estou a redimir o sonho ou a dizer que, mas sei que não é possível. Então, se me deixarem escrever e as pessoas lerem, eu já fico fujo. Por que achas que não é possível? Não sei, porque se calhar fiquei realista e não é pessimista, é mesmo realista, porque me dou conta que é um mercado muito difícil e talvez aquilo que eu escrevo não é o que as pessoas vão logo ler e lá está, porque eu também não me empenho, quer dizer, empenhada sou, é certo, porque há um crescimento, há um evoluir, há um querer sempre escrever melhor, aprendo, tento aprender coisas novas e assim, para poder chegar ali para as pessoas não estarem a ler o que eu escrevi há 10 anos atrás, não faz sentido, mas talvez não me empenhe para isso, para seguir carreira por aí, porque acho que a minha vida da maneira que está agora não fazia muito sentido, não sei se acontecer é certo que não vou deitar a oportunidade ao lixo, mas já tem que acolher. Ah, eu não quero vender livros, por favor, não façam mais tirar as livros, eu não quero, não me empenho mais. Não é por aí, é certo que quando me empenho ao ponto de lá está, agora tenho um livro, quero divulgá-lo, quero vendê-lo, quero que as pessoas gostem, acima de tudo, e se conseguir que vá mais além, tudo bem, mas ao mesmo tempo também se ficar só, porque já estou habituada das pessoas que leem, aquelas que me conhecem assim e gostarem, também já fico feliz, sim. Mas do além de escrever, também lês muito? Muito, sim, e agora menos até. O que é que lês? Basicamente, mais romances, pronto, lá está, a minha veia. Mas romances especificam o género de... Gosto de romances históricos, dos policiais também, thrillers e assim, também vou lá dar um pézinho, mas não é muito... Depois já li uma parte e digo, não, é muito sangue. Mas, sim, aquele romance dos contos foram felizes para sempre, é a minha onda. E quando tu lês um livro e aquilo acaba mal, deixas de gostar do livro de alguém? Não, não. Eu gosto de finais que me surpreendem, gosto. Mas, normalmente, quando os finais se surpreendem, eles não ficarem juntos. É. Sim, mas foi tão bom durante... Ou ficam com outra pessoa... Isso de alguém morrer, já li muitos livros, que alguém morrer e eu fico assim... Fico ali, assim... É como, olha, o filme A Cidade dos Anjos, eu vejo... Cada vez que o vejo, eu tenho sempre esperança que o final muda. Eu acho que quando vir o final vai mudar. Pois, esse filme é muito injusto e eu também o vi. E quando o vi, que é o fim... E deu-me vontade de partir de televisão, que eu disse, isto não faz sentido nenhum. Não faz mesmo sentido nenhum, porque aquilo é mesmo dramático, mas... Mas não gosto. Não gostas desse? Gosto, gosto. A Cidade dos Anjos, não? Sim, sim, é certo. Pode ser desse género, ok, pode ser. Sim, sim. Ficou, ficou... Sim, são coisas que me chamam a atenção. Gosto desse tipo de histórias, assim, tensas e que parece que levam este mundo e o outro e que depois acabam, assim, naquele tipo Titanic, né? Aquela coisa maluca, dura dois dias e depois um morre e o final podia ficar em cima da porta, tudo isso sim, sim, também vou por aí, também vou por aí. Mas é certo que um final feliz é um final feliz, não é? É sempre engraçado. Dá-nos sempre motivação para... E o que é que tu achas que vem depois de um final feliz? E viveram felizes, por exemplo, o que eles fazem depois? E depois do final feliz? Nunca discutem? Nunca fazem... Ah, é muito? Então não. Mas discutir também é amor. É. Desde que depois haja resolução. Há que perceber quando... Há uma linha, não é? Há que perceber quando vale a pena discutir porque nos leva a algum lado e quando simplesmente já só estamos a desgastar-nos. Tu também falas disso, da mediação no amor, de mediar as soluções. Sim, sim, sim. Quais são as conclusões a que chegas depois de pôr-te no papel? É, sim. Primeiro tem que haver o amor próprio, não é? E não estou a apelar ao egoísmo nem ao egocentrismo, que agora está muito na moda confundir as duas coisas. Mas... Tem que ver. Mas há que haver o amor próprio. E há que ter a certeza que estamos empenhadas naquela pessoa, não é? Porque amar dá trabalho, não é? Só há é tudo muito bonito e pronto. Mas não devia dar. Então amar devia ser a coisa mais... Não, é natural. Mas mesmo uma relação entre irmãos ou entre amigos dá trabalho. Se uma pessoa não se empenha, não busca... Lá está, saber se está tudo bem, ajudar. Todas essas coisas, as coisas perdem-se. Poderá ser visto assim, sim. Eu acho que é muito por aí. Por isso é certo que amar dá trabalho e discute e faz parte. Bom, e relembrar que estamos a falar com a Sara Ana Macedo Afonso, ela que dia 4 vai lançar os seus terceiros livros. Sara, recorda-me só. Infinito e dentro do Infinito... Aliás, o Infinito está dentro de outro livro. É Infinito, onde temos então a história de amor, por assim dizer. E depois temos o Somos Feitos da Mesma Terra, que basicamente são textos opinativos, onde eu falo assim umas coisinhas, às vezes mais brusca, outra vez mais suave, mas pronto. E é com a Sara que estamos a falar. E quem nos está a ouvir pode ligar e participar connosco. 278-428-377, 278-428-376. Um programa de variedades, este Onda do Mal, onde pode participar connosco. Ora, fomos feitos da mesma terra. Sim. E para ti o que é que isso quer dizer? Dentro do assunto que tu falas, obviamente, as pessoas têm que ter alguma gente sem comum? Alguma coisa? É assim, quando o título me surgiu, para além de, eu acho que faz sentido naquilo que eu escrevi, nessa parte do livro, por assim dizer, porque resume aquilo que eu quis dizer naquele livro, é basicamente que somos todos iguais, andamos todos aqui ao mesmo, e que lá está, e que se nos soubermos respeitar e saber o lugar que pertencemos, conseguimos estar cá em harmonia. E não andarmos nestas loucuras todas cá agora por aí, não é? Então, acho que é isso, é que todos temos um pedacinho de terra e todos somos terra. É mais por aí. Será por aí? Mas, então, não falas só de amor? Não, nesse, quer dizer, lá está, porque para mim como amor é tudo, mas sim, sim, e se fala um pouco mais da sociedade em geral, dos problemas que também há. Há uma parte de problemas mais pessoais, por exemplo, a nível, lá está, do amor e saúde e as guerras e o procurar um sentido na vida. Essas questões, assim, que são de todos e são de cada um. E também falas aqui da nossa região, especificamente, ou vejo... Neste livro, não. A fiz nos outros dois anteriores, porque, sim, sou uma transmutada orgulhosa. Mas neste livro, por acaso, não. Olha, não calhou. Estou agora a pensar, é mesmo, não calhou, porque realmente costumo escrever bastante sobre o sítio onde vivo, porque gosto. Sou uma pessoa feliz onde estou. E tu vais partilhando também, assim, a miúdo com as pessoas, aquilo que tu vais escrevendo. Há coisas que tu escreves e que não tens o intuito de guardar para uma possível publicação que queres partilhar com as pessoas? Eu agora tenho muito este hábito de escrever e publicar na página do Facebook. Quase todos os textos que eu tenho escrito até agora passam pela página do Facebook. Há sempre aquelas duas, três pessoas que vêm antes, né? Que passam por ser a minha irmã, o meu noivo e por aí. E depois há aqueles textos que mesmo assim, agora são poucos, mas mesmo assim não mostro ainda a ninguém. Porquê? O que é que queres fazer com eles? Sei lá. Pôr numa garrafa e atirar... Atirar ao mar. Quando for ao mar, nós aqui não temos. Que podes pôr num rio e ele acabará por chegar lá. Ele acaba por lá chegar, não é? Também. Vou ali ao zíbo, que hoje está perto. Olha, e hoje temos alguém connosco ao telefone. Eu só ia pedir às convidadas para ligarem as fones e podem também. Entretanto, bom dia. Olha, eu vou só desligar a tua filha por faz eco. Olá, bom dia. Bom dia. Aqui fala a Alice Silveira da Amendoeira. Alice Silveira da Amendoeira. Olá, Alice. Está a ouvir-nos na Amendoeira? Sim, sim. Eu sou uma ouvinte assídua da vossa rádio porque é a minha companhia. Eu não tenho luz, só tenho a pequenina telefonia. E então, aos sábados, já eu não perco. Às vezes é a calha que não tenho bateria no telemóvel e pronto, e não posso ligar. Ora, mas hoje conseguiu falar connosco? Ah, sim, sim. Porque estou a achar interessante toda essa conversa da senhora que está aí a apresentar o livro. É a Sara. Obrigada. E é a Sara, não é? Sim. O livro chama-se Infinito, é? É, sim. Porque eu já não vou estar cá e gostava de saber qual é a livraria que depois vai publicar onde a gente possa comprar. Porque eu já vou esta semana para baixo. A gente só está à casa de passagem. Temos a azeitona e pronto. Já estamos cá quase há um mês. Mas gostava imenso de saber onde é que eu poderei encontrar o livro. Eu fico muito agradecida com isso. Infelizmente, neste momento, ainda não está nas livrodurias. como o lançamento só vai ser dia 4 de Fevereiro. Só a partir daí é que eu terei acesso às livrarias e é que eu poderei dizer alguma coisa. Mas obrigada pelo interesse. Olha, já agora associo-me muito às palavras que estão aí a dizer do amor, da compreensão das pessoas. Porque eu amanhã, se Deus quiser, se lá chegar, penso que sim. Fazemos 50 anos de casados. Ah, parabéns. 50 anos de casado com o máximo. Parabéns. É rara nos responder. E foi aqui, casei aqui na minha aldeia porque é a minha terra. Nós vivemos no Conselho do Eiras. Sim. E desde que me casei, eu nunca, nunca, fugi daqui do meu sítio. Porque a gente pede que são raízes que vão com a gente para baixo. Eu fui para baixo com 18 anos e as saudades que eu tinha do fumo, das lareiras. Felizmente que eu depois consegui contra, quer dizer, ter esse sonho porque pronto, entretanto, a gente foi organizando a vida e tenho uma cozinha donde tenho um fogão de lenha, assim como tenho aqui na Amendoeira. Tenho um fogão de lenha. Cozinho todos os dias aqui no meu fogão. e é uma casinha que talvez seja do tempo dos judeus. Porque a traça que tem é aquelas pedras por fora para pôr um vaso e a janelinha com o chamado era um postivo como se chamava. Sim, sim, sim. Se a senhora estiver está com certeza ao par porque em questão também era uma terra de muito da passagem de judeus, não é? Que viveram. E eu penso que será assim e também adoro história e já li que este postigo que as pessoas faziam na própria janela porque é uma janela muito pequenina e depois tem um postiguinho que abre e ainda está com as ferragens antias porque a gente há uma não podemos fazer obras porque temos uma divisãozinha por baixo porque são tudo casas pequenas só são duas divisões em cima agora faz de cozinha e de quarto e embaixo é uma lojinha como ainda se diz cá e a outra lojinha pronto é de outras pessoas pronto não podemos fazer obras porque não vale a pena mas de qualquer maneira as pessoas quando eu também ouvi uma reportagem que quando era da inquisição a inquisição andava pronto à procura dos judeus não é? e eles então foi daí que nasceram as alheiras porque as alheiras eram feitas com aves e não com carne de porco mas ninguém sabia que estava lá dentro depois é e então eles abriam esse postizinho a ver quem é que batia a porta dizem que era uma maneira deles se protegerem e começaram a fazer um fumeiro porque onde houvesse um fumeiro não havia judeus olha isso é só um pequenino à parte pronto só antes só antes tinha uma pergunta para lhe fazer diz que amanhã faz 50 anos de casada e nós tanto falamos tanto falamos aqui de amor neste programa como é que consegue Alice 50 anos de casamento como é que não é o segredo não é o segredo não sei com quem estou a falar qual é porque eu às vezes baralho já com os nomes aí das jornalistas ai eu sou a Tânia eu sou que é o programa exatamente mas o outro dia infelizmente aquela reportagem que foi daí que a gente soube pronto coisas tristes mas olha como é que se consegue com muito amor com muito respeitar as ideias de cada um mas também nunca se deixar guisar como a gente diz aqui eu ainda costumo chamar o meu homem porque são as nossas palavras daqui um bem haja que já ninguém diz e eu é ou dizer bom dia e boa tarde a gente passa agora por as pessoas e dá a impressão que é por favor que nos dizem bom dia ou boa tarde porque eu ainda continuo a dizer bom dia boa noite boa tarde e vai se perdendo tudo infelizmente e eu que fui para baixo que já estou a viver lá 60 anos daqui a nada não será bem os 60 porque eu só fui para baixo com 18 eu fui junto em 71 e consegue-se isso tudo com muito respeito eu tive sempre a minha mãe comigo porque é um ato de carinho de respeito por as pessoas idosas respeitei-a sempre tratei-a também infelizmente ela só me tinha a mim mas temos então um casal temos dois filhos tenho uma filha que no fim deste ano portanto vai fazer 50 anos porque ela nasceu no ano que eu casei nasceu a 30 de dezembro e depois tenho um rapaz com 45 e esse já tenho dois netos uma neta e um neto olha a gente está aflita para ir embora porque isto é saudades são muitas eu estou a fugir da vossa conversa mas isto é um desabafo como é que se consegue como é que se consegue 50 anos que eu não tenho mas isto é por este sol que me está a entrar aqui por uma teia de vidro que é onde é que marca depois as horas porque ele bate ali numa pedrinha sei que são 11 horas e na outra é a meio dia o roxo solar mais credível e foi sempre um respeito os meus filhos eu não tenho mais pequenina se faço amanhã que 50 anos eu posso jurar por a luz que me alunia que não tenho nem com a ponta de um dedo o meu marido nunca me tocou com respeito nós fazemos diferença de 9 anos ele fez agora 80 ou seja 80 no dia 1 de janeiro e nós temos tido umas pessoas que não abandonou a terra a gente herdou eu herdei aqui esta casinha pronto eu tenho aqui decorada a minha maneira as pessoas quando quiser cá passar passe bebemos aqui um cafézinho eu amanhã vou a amendoeira eu vou a amendoeira então não quero saber a alegria que eu teria se me desse a honra de entrar aqui nesta humilde mas linda casa as pessoas me imaginam que eu adoro isto e eu estou a ver as telhas porque ainda tem aquela telha chamada capa e caleira que era a que havia antigamente e pronto amanhã fica combinado vou conhecer a Alice mas isto é um prazer eu tenho a mania de qualquer pessoa que vem e manda-o a entrar porque eu acho que já se perdeu o uso que a gente quando ia às missas das freguesias as pessoas havia sempre não havia nada Tânia e havia amor agora as pessoas têm tudo e não são capazes de oferecer um café o que eu quero o que eu quero e isto perdeu-se muito 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 pronto um banhagem amanhã fica combinado fica combinado não quero saber a honra que me dá honra nenhuma honra eu amanhã eu vou a amendoeira e vou bater consigo a casinha aqui no fundo é mesmo em frente à capela do Santo Amaro e da junta de freguesia estamos mesmo aqui em frente sim senhora quando vir dois arranjos de carvalho cujo boiaracos é a minha casa pronto porque eu tenho sempre enfeitado com as folhas da época um banhagem assim muito obrigada e para essa senhora não sei se é senhora se é menina não interessa é menina mas brevemente será senhora imagina a menina olha eu tenho meus filhos já estão casados e são sempre os meus garotos era como a gente se chamava cá em cima um banhagem muito obrigada muito obrigada e desculpem desculpem porque havia mais pessoas para estar a ligar e eu estou para aqui a orrar demais um banhagem sim muito obrigada muito obrigada ora 50 anos de casamento aqui para a dona Lise da amendoeira foi uma bela lição que nos deu agora é normalmente as pessoas têm sempre coisas interessantes para dizer e relembrar que estamos a falar com a Sara Ana Macedo Afonso ela que dia 4 vai lançar os seus livros juntos num livro só por isso infinito e somos feitos da mesma terra é isso todos juntos quer dizer os dois juntos é tudo uma festa já tens os teus livros anteriores ainda estão à venda estão em circulação sim 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 aqui na zona tenho na livraria rosa do livro em Bragança comigo se as pessoas que entrarem em contato comigo também podem comprar e depois através do site da editora na altura a minha editora era Corpus Editora do Porto e depois em mais dois ou três sítios também se encontram nas bibliotecas aqui da zona Bragança Miranda do Douro por isso se as pessoas tiverem curiosidade em ver e tu quando é que começaste a escrever há um momento que termina isso tu consegues identificar e aí comecei a escrever com a arte quer dizer comecei a escrever comecei já de escrever em baixo estou a brincar assim a escrever neste estilo de 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 abafar de talvez no começo da minha adolescência não é aquela coisa de não conseguimos expressar tão bem quanto eu queria mas porque eras tímida sim muito se agora acho que ainda sou na altura então era aquele tipo de pessoa que ficava no cantinho a passar discretamente para ninguém se dar conta que existias exatamente era mesmo por aí então a escrita foi um escapo uma forma que eu arranjei de também pôr voz no mundo e por aí pronto mas mostravas alguém ou era na altura não na altura não era mesmo só era como eu nunca fui muito de diários porque normalmente na adolescência vamos sempre por aí mas o escrever sobre mim o meu dia a dia não achava piada nenhuma não era aquilo que eu precisava eu precisava mesmo de lá está de expor a minha opinião de dizer aquilo que achava bem ou mal ou aquilo que me feria ou aquilo que me deixava contente mas como eu não conseguia dizê-lo às pessoas ou dizê-lo a mim mesma na altura então a escrita foi muito essa ajuda na altura por isso sim a escrever dessa forma a partir dos meus 13, 14 anos sim depois mais a sério naquela coisa de escrever para mostrar aos outros muito mais recentemente sim depois do primeiro livro provavelmente mas tinhas também algum receio daquilo que podia ser a aceitação sim e se preocupava-te no primeiro livro a choradeira do dia do lançamento por assim dizer foi muito por aí a opinião dos outros na altura acho que me preocupava demasiado e me estressava demasiado saber se o que tinhas medo que as pessoas dissessem sim mesmo que fosse o que tinhas medo não sei mas se tinhas medo que as pessoas falassem portanto basicamente as pessoas basicamente porque sei lá era muito eu que estava ali não é no início eu escrevia muito aquilo que eu sentia não havia personagens não havia história nenhuma por trás daquilo era eu que estava ali de coração aberto com tudo à mostra então mostrar isso assim às pessoas e depois elas dizerem alguma coisa mesmo que fosse bom ia-me deixar assim portanto se tinhas aquele síndrome da estrela que era dizer não quero falar com ninguém agora está feito agora vocês façam o vosso papel que é ler exatamente o primeiro foi muito por aí depois comecei a perceber mas as pessoas falaram contigo sim e falaste com elas sim e como é que forreu assim o primeiro eu nem sequer sabia receber o elogio ou a crítica eu ficava assim muito a crítica é fácil uma pessoa diz ah não gostas vai embora vai àquele sítio não é? crítica é pronto agora não é que fico sem jeito também mas sinto sinto-me bem ao mesmo tempo e sinto que estou no bom caminho e que sinto que já sei agradecer às pessoas e mostrar-lhes realmente como elas me deixam quando quando se quando me dão a sua opinião não é? mas na altura sim era muito do pronto eu já escrevi agora publiquei porque pronto achei-lhe piada mas a partir daí cada um que faça o quiser e deixei-me em paz por isso só queres mesmo partilhar que as pessoas se identifiquem mas não tenho necessariamente que te dizer a toda hora a uma certa altura ainda pensei e se ela não escrever com o meu nome escrever com o nome de outra pessoa qualquer e simplesmente nunca me dar a conhecer também não era uma má ideia mas depois disse pronto vá talvez não mas depois para a fase da divulgação da promoção era um bocado complicado era por aí mas eu na altura estava muito na era mas eu na altura estava muito naquela não vale a pena essa parte não interessa agora já percebi que faz parte e que também é engraçado claro por ser engraçado mas o infinito é um conto sim mas é escrito é uma exploração de uma outra vertente literária ou acaba por ser dentro do mesmo género mas o conteúdo é que é diferente exato eu acho que é dentro do mesmo género e o conteúdo é que mudou um bocadinho porque por exemplo enquanto que nos meus outros dois livros as pessoas não têm um seguimento se não leem um texto podem arrumar o livro e amanhã pegam outro texto e não há até a ver um com o outro que neste na parte do infinito eu pelo menos tentei que os textos tivessem uma linha de seguimento realmente há ali uma ligação entre eles eu acho que as pessoas quando lerem o livro vão perceber que a pessoa é sempre a mesma a personagem é sempre a mesma e que são é como se fosse o diário daquela personagem quem é essa tua personagem podes levantar um bocadinho vê-lo de quem é uma mulher um homem a moça é uma mulher chamo-lhe Maria porque é o nome mais comum português por assim dizer mas precisa ser outro nome qualquer e basicamente é uma mulher a tentar representar todas as mulheres isto generalizando como é óbvio e o que elas passam quando estão numa relação com um homem desde as borboletas no estômago até o odiar profundamente até ter esperança que a coisa mude ou lá está o dia do final feliz essas coisas mas tem partes mais como dizer pesadas ou acaba mesmo por ser na base das relações interpessoais das pessoas que simplesmente não se entendem às vezes por algumas vicissitudes da vida sim passa mais por aí não tem nada mais de surreal ou assim até é bastante realista é realmente as facetas as fases o que te perguntava é se é só mesmo uma relação normal ou se falas de outros temas por exemplo violência doméstica ou algum tipo não necessariamente só físico psicológico se abordas também isso ou se não quer dizer sim já percebi desculpa já percebi sim há textos assim mais mais densos mais lá está quando há eu tenho o livro dividido em três mesmo nessa parte há o livro dividido em três que é que lá está a primeira parte o amor a segunda a desilusão e a terceira a esperança não faz parte não estou a contar nada mais é a minha irmã apetece na conversa a Débora está aqui a dar alguns conselhos mas não estou a dizer nada nada que eu não quiser dizer na parte da desilusão a segunda parte por assim dizer sim há textos mais tristes mais realistas nessa parte se calhar haver uma zanga ou uma briga não um mais que o outro não essa desigualdade da violência e não chegar a esses extremos mas aquelas discussões mais intensas e sim acabei por optar por ir também por aí porque lá está também faz parte faz parte daquilo que são as as relações as relações mas tu já pensaste experimentar outros 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 géneros outros géneros já é literário já obviamente sim 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 outros géneros agora estamos de fato de relações de abraços talvez já olharia por aí mas sim sim géneros literários já já experimentei só que eu acho que tenho um problema já experimentei o romance contar uma história de início ao fim com início, meio, fim muitas personagens mas lá está eu quando começo que eu tenho lá muitas lá folhas que nunca mais acaba quando olho tranquilo e o meu Deus mas eu perco-me pelo caminho acontece também isso eu escrevo muitas personagens e depois quero fazer vida com elas todas e depois chega o momento é que eu me perco e que digo meu Deus não sei onde é que eu me fui meter e depois chega um momento na história em que isto já não está interessante e abandono e isto acontece então lá está quando é os textos é mais prático é mais sucinto chego ali é aquilo que me está a dar naquele momento escrevo arrumo para o lado mas nos outros também não há não há personagens porque é que desta vez optaste por esta diferença de eleger uma personagem porque foi assim na altura eu andava a escrever assim estes textos e surgiram não foram todos lá está porque eu não estava a escrever para publicar porque surgiram em dias diferentes com um humor diferente com uma disposição diferente mas depois na altura quando ganhei coragem e vontade de voltar a publicar lá está fui ver o que é que tinha não é e notei que havia ali ao mesmo tempo sem querer tinha acabado de escrever uma pequenina história vai lá porque com aqueles textos todos conseguia conseguia-se encontrar ali um seguimento uma linha condutora entre eles exatamente era por aí essa palavra que me faltava obrigada e pronto as ideias foram surgindo achei que faria sentido realmente criar ali mais qualquer coisa não despejar só os textos para lá e as pessoas que entendem se eu quisessem preferi criar ali uma pequenina história antes para as pessoas mais ou menos irem preparadas e tentarem entender o que é que eu queria realmente que transmitir mas então cada um destas tuas histórias cada uma delas cada parte tem uma conclusão ou não então depois que estão ligando entre elas é basicamente sim isso também achas tem a ver com o facto de escrever em fases diferentes e sem essa preocupação provavelmente sim provavelmente porque lá está como eu não escrevo a minha forma de escrever é muito diferente talvez da maior parte das pessoas porque eu não escrevo com aquela coisa de levar um seguimento de seguir aquela história de isto ou aquilo dá-me vontade de escrever surge-me alguma ideia ou assim que quero pôr no papel chego escrevo muitas vezes lá está no papel mesmo caneta e papel e depois escrevo sim mais fácil eu esta semana escrevi uma notícia à mão escrevi um artigo à mão e gostei muito da experiência muito engraçada costumo tirar notas à mão mas nunca tinhas e pensei ainda bem que existem as novas tecnologias e eu gosto muito de escrever à mão e tiro-me imensas notas e faço imensas coisas mas pronto não gabo-te a persistência eu gosto gosto bastante e sai-me mais facilmente que se calhar é uma ideia minha mas dá-me a sensação que as coisas me fluem mais eu não porque eu penso mais rápido do que aquilo que escrevo então depois passo-me letra de médico e depois risco e depois já não vais dizer o que é que escrevi já não entendo o que escreveste a seguir às vezes também me acontece isso quando realmente estou com aquela frase que parece perfeita então quero mesmo apontar e às vezes eu tento curá-la não resulta mas quando queres escrevê-la não me lembro pois lá está eu agora já deixei-me disso porque por exemplo à noite quando me vou deitar desde em quando não adormeço logo e dá-me para isto porque comecei a pensar e depois surge aquela frase espetacular parece que estava ali à nossa espera é por certo e depois há uma preguiça enorme de escrever e depois de manhã acordo e arrependo-me porque já não é bem isto sim porque falta aquela palavra e depois já não é perfeita é verdade aí nós estamos quase a terminar mas ainda te queria falar do vosso festival de livros de criação exatamente que aconteceu no ano passado em agosto pela primeira vez e a Débora que está aqui também ela também é organizadora não sei se ela quer falar sobre isso eu só te vou pedir Débora é que te juntes um bocadinho mais não precisas de só preciso mesmo te juntar porque esse microfone está a pecado só vamos te ouvir tão longe e de repente estamos a destruir o estúdio de onda livre portanto ninguém se preocupa vamos agora experimentar vamos agora experimentar Débora vamos fazer um teste fala olá olá agora estás muito mais próxima estás muito mais próxima do que estavas já há pouco de nós que há bocado estávamos com um pequeno problema aqui no microfone não sei especificar com este vosso este e assim dá para as duas para vocês sair mais não há problema nenhum em dividir o microfone desde o vosso primeiro festival que aconteceu em 2016 em 2017 há planos em 2017 não vamos em 2018 sim em 2018 normalmente também em agosto decidimos deixar este ano assim de folga porque lá está ainda não é hábito haver este tipo de coisas por aqui pela zona e apesar de ter corrido bem claro que houve os seus contratempos e as suas coisas menos boas mas mas o feedback foi foi bom e o final realmente correu bem mas acho que achamos as duas neste sentido que que lá está faz sentido voltando-me a repetir que seja só daqui daqui um ano agora sim em 2018 novamente em agosto visto que é na altura em que também há mais pessoas na zona e o conceito será basicamente o mesmo dar dar apoio e dar a conhecer os autores transmutados por isso este ano no ano que se vem contamos contigo sim agora sim já tenho livros já posso vir e depois claro tentando trazer mais novidades e mais surpresas e tentando surpreender sempre que é essa a ideia mas não perdendo a base que era essa no início que era dar-nos a conhecer e conhecermos-nos uns aos outros os autores daqui da zona por isso em 2018 podemos contar com este festival se tudo correr bem e se os apoios da junta de freguesia e da câmara municipal de União agora disseste aqui na rádio agora vão ter que apoiar agora vão ter que apoiar já foi assim uma coisa lembra-se de lá daqui a um ano voltamos bom e vocês são as duas escritoras em vertentes diferentes e fazem parte também de grupos em que há autores outro tipo de autores na vossa opinião o que é que se está a passar na literatura a nível nacional há muitos jovens a escrever a trocar ideias muitos uns bons realmente uns tesouros que valia a pena as editoras investirem a sério as editoras aquelas editoras grandes aquelas que já estão acho que têm mais renome que já são mais e depois há aqueles que pronto não é enganar-se a energia meio mundo se calhar nós até somos muitas razões pronto mas sim acho que está a ressurgir a literatura e há muito este preconceito de acho que com a cultura em geral em Portugal que é se não formos os monstros não formos aqueles x e x as pessoas olham sempre do lado tipo onde é que queres ver tu agora e com que estudos e com não sei o que pronto há toda uma uma parvalia de coisas estranhas à volta do foco principal que é que queremos que as pessoas nos veem mais nada mas pronto depois há toda essa parte que realmente alguns assustam se acabam por desistir e outros não persistem e tentam e conseguem alguma coisa entendo e o movimento poético nacional e a casa do poeta de São Paulo tu não participas nisto? sim explica-nos também a ideia é um senhor que é lusodescendente daqui também traz os montes Rio Frio e Carção e aconteceu através do Paulo Lopes e a partir daí esse senhor é membro desses jornais porque são é um movimento onde tem jornais e basicamente eles publicam textos e poemas de autores lusófonos sejam eles portugueses brasileiros angolanos toda a literatura portuguesa e a minha participação passa muito por mandar os textos e eles aparecem nos jornais por isso também és lida no Brasil pois eu acho que sim visto que estou lá no meio de outros todos mal será que a mim me escapa mas sim bom e nós já passamos quase 3 minutos depois do meio dia acontece acontece frequentemente isto também só para dizer que não vai haver sinal horário porque já ultrapassamos e para quem nos está a ouvir para saber que é meio dia e 3 minutos e nós vamos ter que terminar infelizmente Sara Ana Macedo Afonso que vai apresentar os seus terceiro livro infinito e somos feitos da mesma terra será dia 4 de fevereiro em carção horário ainda não referimos hora concreta pelas 9 da noite pelas 9 da noite por isso façam o favor de aparecer e de estar com a Sara agradecer também à Débora que veio novamente ao Onda do Mal desta vez acompanhar-te inverteram-se aqui os papéis desejar os maiores sucessos às duas igualmente igualmente vamos ver como é nós somos todas as farinhas é verdade e para terminar Sara escolheste Michael Bublé é assim que se diz um cantor que acompanha e gosta bastante e é com ele que vamos terminar este Ander do Mal que estará de regresso espero eu se nada me acontecer de mal para a semana por isso até lá fiquem com Michael Bublé e claro com o resto da programação continua a acompanhar-nos e até a próxima semana I talked myself out I get all worked up then I let myself down I tried so very hard not to lose it I came up with a million excuses I thought I thought of every possibility and I lost some days that it'll all turn don't make me work so we can work to work it out and I promise you can't that I'll get so much more than I get I just haven't met you yet I might have to wait I'll never give up I guess it's half time and the other half's luck wherever you are whenever it's right you'll come out of nowhere and into my life and I know that we can be so amazing and baby your love is gonna change me and now I can't see every possibility so I know that you are you make me work so we can work to work it out and I promise you can't I get so much slower than I get I just haven't met you yet they say oh it's fair in love and war but I won't need to fight it we'll get it fight we'll be united and I know that we can be so amazing and dealing your life is gonna change me and now I can't see every single possibility and someday I know it'll all turn up and I'll work to work it out to work and I'll see you and I'll